Oi Brasil, provador fashion pra vocês hoje da Laceve. A Laceve, gente, marca de atacado, fabricação própria, localizada no Brás, anos de mercado. E ela atende do 34 ao 54. E eu vou começar a mostrar pra vocês agora, vem comigo nesse vídeo que tá demais. Esse vestido, gente, risca de giz, nesse tom de verde que tá muito em alta. Ele tem botões funcionais frontais até a cintura. Na cintura temos o cinto que é com uma fivela diferenciada, forradinho, gente. Olha que graça. A manga finalizada com punho, com botão. Uma manga mais marcadinha nos ombros também. O shape mais retinho, tem bolso no cinto, tem bolso no vestido. Tem uma leve fenda abaixo do joelho e o comprimento dele é midi. Olha o caimento no corpo, gente, como fica lindo. Eu uso o tamanho 44 da marca, cai super bem. Eles têm uma ótima modelagem, gente. Fica muito bonito no corpo. E aqui você pode fazer várias combinações com uma sandália verde, uma sandália off, como eu fiz aqui. Com escarpa vai ficar muito lindo também. E os conjuntos são multiplicadores de looks. E aqui a gente tem saia pliçada, que é sempre muito bem-vinda. E que você sempre sabe que pode contar como ela serve pra te trazer saia pliçada. E essa blusa, com a manga cortada bem no balone, no balone não, no evazê, pra dar esse movimento. Olha que linda. Ela tem um xadrez diferenciado, esse tom de azul que tá em alta, coordenado com esse tom de cinza, que também é muita tendência pra esse ano, gente. Olha como ficou lindo no corpo esse look. E aí eu trouxe uma sandália trazendo um tom mais clarinho de off, de branco, pra dar uma quebrada. Porque sim, você consegue usar o cinza em qualquer época do ano. E a gente desmistifica que só nos meses mais frios. Não, no calor também, vai ser muita tendência o cinza pra primavera, verão. E ficou maravilhoso esse look, né? Rosa pra vocês agora. A gente conhece como rosa antigo. Mas é esse tom de rosa clássico, maravilhoso. Botões frontais funcionais. Olha, gente, ele tem elástico na cintura. E na verdade, o cinto cobre, né? Trazendo detalhe também da fivela. Bolso, um shape mais retinho. Uma fenda bem levinha. E o punho, finalizando aí com botões. Olha que graça que ficou no corpo esse vestido. Percebam que ele tem no estampado, no verdinho. E esse aqui, e é outra peça, né? Quando você troca o tecido, parece que vira outro vestido. Eu amo preto e nude. Acho que fica tão chique. Aqui nesse vestido em malinha, com marias. Ele tem cintura marcada por cinto de cordas, com ponteiras. Bem levinho pra você usar. Gente, olha que graça. Usar agora, nessa época que a gente gosta de usar, às vezes, uma rasteirinha. É um vestido bem versátil. E você pode usar ele, na verdade, em qualquer época, né? Porque jogou um blazerzinho, fica super legal. Vestido que você pode usar em qualquer época do ano. Você coloca um casaqueto como esse num ponto Roma. Eu tava falando aqui pra Aline. Que casaquinhos assim, gente, é tão gostoso. Porque você tem ele no armário e você joga em cima de várias peças, várias texturas. Porque ele é aquele ponto, assim, que te aquece. Não é pesado, olha. Ele é levinho. E, ao mesmo tempo, deixa a peça aí super elegante, né? Amei essa tonalidade. Gosto demais de tons claros. Eu acho que eles são versáteis. E combina muito com outras peças. Gente, esse daqui também tá demais. Aliás, Laceve tá só trazendo lançamentos incríveis pra vocês. Lembrando que é do 34 ao 54. Esse daqui, uma malha também, olha. Um vestido bem levinho. Pensa num tecido leve. Bolso. Cintura marcada com esse lastex. Olha que graça, gente. E essa estampa que tá super levinha. E ele tem um comprimento midi. Bem midi que eu gosto. Fenda do joelho pra baixo, aberta pra dar esse charminho no andar e te dar conforto, né? Vocês agora num shape mais retinho. O marrom, que também é uma cor bem tendência agora. E com vivos, olha, no off, trazendo esse diferencial. Aqui você pode jogar um tênis também que fica muito legal. Percebam que é um vestidinho retinho pro calor. Tem bolso. E é claro, né, gente? Você que gosta de conforto vai amar as peças que ela serve e traz nessa pegada aqui mais confi. Do 34 ao 54, só clicar e eles entregam pra todo o Brasil. Atacado pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.